É possível, mas complicado. É o meu nome do meio. Vamos dar! Um gajo vai chegar lá. Estaremos à frente! Ou perdemos o Roll Rat ou chegámos à base. É um dos dois. Ora bem, pessoal, nós vamos começar este episódio comigo a chegar aqui à base de uma expedição enorme que eu acabei de fazer. O que é que eu andava aí a fazer? Sem brincadeiras, pessoal, eu acabei de passar uma hora e meia à procura de abelhas. Literalmente. Sabem quantas colmeias eu encontrei? Uma. Uma única. Não há abelhas. Deve haver um bug qualquer aqui no meu servidor onde não há abelhas. Mas eu encontrei uma depois de passar uma hora e meia à procura, ok? E porquê é que eu quero abelhas? Nós não vamos domar uma abelha. Bem, eu não consigo domar uma abelha agora, muito honestamente. Mas eu consigo roubar mel. Porquê? Porque eu podia roubar a mal, mas isso ia correr mal, ok? Mas eu agora tenho um urso. No último episódio nós domamos aqui este Dyer Bear nível máximo que me vai ajudar. Já está a ajudar bastante, para ser honesto. Ele é super útil aqui na base. Farma berries, farma fiber. É forte. Assim eu não preciso pegar o meu cabelinho para formar coisas, farma como o urso. Mas também vai ser útil a roubar mel. Porque eles não são afetados pela abelha. Ou seja, nós vamos levar este ursinho todo altamente. Vamos roubar mel e vamos domar um Roll Rat. Porque eu estou a precisar de criaturas de recursos. Então, olhem o que é que eu já andei aqui a fazer. Eu já andei a construir a base, mais ou menos. Já andei a tentar descobrir como é que eu quero fazer aqui as coisas. Umas foundations, uns ceilings, uns pilares. Isto deve ser uma base das grandes, mas formar as coisas à mão? Não, não quero. Não quero formar as coisas à mão. Sabe, é muito recurso. Ou seja, precisamos começar a domar criaturas de recursos. E a primeira vai ser madeira. Roll Rat. Eu já tenho recursos suficientes para fazer saddle. Já temos... Já sabemos onde é que está a colmeia. Só precisamos também de encontrar um Roll Rat nível máximo. Mas eu acho que primeiro vamos a... Quer dizer... Se calhar primeiro vou procurar um Roll Rat e depois vou roubar o mel. Que é para o mel não se estragar. Porque senão o mel se estraga se eu tenho que encontrar outra colmeia. Nunca mais encontro. Só encontrei uma até agora. Portanto, é esse o plano. Mas há outras coisas que eu também quero fazer. Há outros planos que eu tenho. Os Roll Rats, quando escapam para o chão, Quando vêm para cima, eles vêm tipo umas gemas atrás. Ou verdes, ou azuis, ou vermelhas. Eu preciso das vermelhas. Eu já arranjei gemas das vermelhas. Eu tenho aqui... Tenho 17. Problema, eu preciso de mais. Eu preciso de mais do que só 17. Porque eu quero fazer um Gas Collector. Eu quero fazer isto. Isto está para fazer na Smithy. Eu preciso de 20 gemas no total. O resto dos recursos eu acho que tenho. A menos que não tenha cristal. Não tenho cristal. Mas se é fácil de arranjar, eu preciso dessas. E outra coisa que eu também arranjei foi isto. Quando eu estava aí agora à procura de abelhas, Eu lembrei-me de ir buscar gemas azuis aos Roll Rats. Não consigo meter aqui dentro. Está cheio. Cheíssimo. Eu posso tirar isto daqui. Bem, o que quer dizer que eu posso fazer uma coisa. Eu finalmente posso fazer um Glider. Ah, Glider. Yes. Vamos ter o combo Cosmos Glider finalmente. Manda vir. BAM. Ou seja, eu basicamente vou procurar um Roll Rat nível alto Com a minha Cosmos e o Glider só. Deixa-me ter o Glider já aqui. Eu não posso... Ai, tenho que tirar... Oh... Oh, vou... Oh, tenho que tirar aquilo para poder usar isto. Olha o quê. É assim... Eu vou andar assim agora. É uma pena não poder ter isto mais a skin. É. É o que é. Mas já, nós vamos assim. O que eu vou fazer é uma coisa que eu já devia ter feito mais vezes, ok? É usar aqui os teletransportadores. É super prático, mano. É super... Eu posso meter, basicamente, por exemplo, o meu Urso. Eu vou levar o meu Urso comigo, mas não vou já com ele. Está cheio de recursos. Vai tudo para o chão. Mas eu pego aqui na Saddle. Dropo tudo. Ok? Tem mais três nipers. Dá-me lá. Dano. Ok. Dano para este queijinho. E aqui... Malnubrou o K para dentro. Ah, e já encontrei um dos Ravagers que eu tinha perdido no último episódio. E quando eu precisar dele. Vou aqui buscar-lo. Ah, e tenho... Aliás, aliás, também posso fazer isto. Inventário. Saddle. E vai a Saddle para ali. Deixa-me... Não, aliás, vou deixar um Ravager aqui. Porque, assim, se eu precisar de uma criatura, basta ir a uma destas coisas verdes e está lá uma criatura para mim. Mais a Saddle. Yeah. Ou seja, eu agora só tenho que ir com a minha Cosmos e este Glider, altamente. Yes. Ok, não deu assim muito ali. Para ir procurar um Roll Rat. E é basicamente isso vamos fazer neste episódio, pessoal. E antes de continuarmos, não se esqueçam. Deixem um likezinho que ajuda muito nos vídeos. Eu fico por isso muito agradecido. E vamos para mãos à obra. Vamos beber. É preciso fazer tanta coisa. Aliás, uma coisa que vou fazer agora. Agora. Rápido. Deixa-me fazer aqui. Eu preciso disto e disto. Quero fazer uma Water Skin. Eu não consigo fazer... Eu posso fazer... Espera, eu posso fazer isto. Eu posso... Dá-me isto. E isto. Faz isto. Faz dois destes. Eu estou cheio... Está sempre cheio de cedo. Estou sempre cheio de cedo. Duas colheres destes. Ainda não posso fazer um Cantini. Ainda não tenho Fabricator nem nada. Se bem que eu já tenho Oil para fazer gasolina, caso precise. Mas... Assim eu já não vou ter cedo. Deixa-me encher isto. Espera, dá para encher aqui? Enche. Yes. Yes. Eu raramente uso isto. Eu uso Water Skins e depois passo logo para o Cantini. Ok. Cedo já não vou ter. Deixa eu mandar isto tudo lá para dentro. Bam, bam, bam. Já não cabe. Oh meu Deus. Já não tenho espaço para nada. Dá-me estes machados. Eu mando os machados para outro sitio. Isto vai lá para dentro. Isto vai lá para dentro. Não tenho espaço para nada, mano. Tenho que aumentar aqui o Storage também. Aqui eu estava a guardar Saddles. Tudo para ali. Nice. Agora sim podemos ir. Eu tenho uma Urso para quando nós formos roubar Mel. Depois eu trago... Levo já. Eu até posso levar já. Eu já disse que íamos ir várias vezes. Não saímos daqui. Espera aí. Deixa-me fazer já a Saddle para o Roll Rat. Assim já fica feito. Meto também no teletransportador. E quando tiver um Roll Rat vou lá buscar a Saddle e unlock o Mel. Também pode ser porque eles são super rápidos. Olha-me isto. Aliás, deixa-me ver. Eu tenho o suficiente para fazer um Gas Collector? Tenho um metal suficiente? Tenho. Ainda tenho. Custa pouco. Só preciso é dos outros materiais. Ok. Agora sim. Finalmente. Vamos chegar daqui. O problema na parte do Mel é que não tem teletransportadores lá perto. Basicamente a Colmeia está perto onde tínhamos a nossa primeira base. Não tem lá teletransportadores. Portanto, vamos ter que fazer uma valente caminhada com o Urso. Mas, para já, nós podemos ir só com o Cornus. Nós vemos se encontramos um Roll Rat nível alto num sítio relativamente seguro. E quero mesmo experimentar isto. Deixa-me ir para ali para cima. Quero mesmo experimentar isto como. Espera aí. Não. Ele não está a subir. Porquê? Sobe. Ha! Oh! É tão fácil andar pelo mapa assim agora. Ah, veis? É que eu vou com o Glider. Senão é que o Glider vai se estragando, não é? Ah, e depois há outra cena. Que é, normalmente eu não podia, tipo, estar com a Cosmos preso numa beira qualquer. E pegar no... Tipo, no Spyglass ou assim. Mas agora, por exemplo, quero ver o nível daquele Persever Ethereum. Pois já posso. Espera aí. Não, não. Pega. Exatamente. Ha! 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 E não é o nível que eu quero. Pego no Cosmos outra vez. E está a andar. Deixa-me... Preciso ganhar altitude. Ou não. Eu quero procurar criaturas aqui por baixo. Deixa-me procurar assim mais perto da base. É que seria mais prático se tivesse criaturas perto da base. Ah, deixa-me lançar-me outra vez para cima. Para ganhar altitude. Tem aqui um Roll Rat. Espera aí. Upo! Yes! Não, não, não. Não. Bro. 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 O que é que lhe aconteceu? Mano, o gajo mandou-se mesmo para baixo. Estava aqui um. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Está ali? Não, não despedes. Não despedes. Vamos ver. Nível. 85. Não é mau, mas eu queria um nível mais alto. Para aqui é bastante perigoso. Mas eu acho que estou em segurança desde que tenho a minha Cosmos e o Glider. Que ainda deve durar bastante isto. Ainda deve durar bastante. Algum Roll Retro aqui por baixo. Mano, é tão mais prático. O Healings vai ser um problema na mesma. Healings, não me ataquem. Não me ataquem, se faz favor. Deixa-me ir para este lado. Tento-me ir em direção à base. E mais para cima outra vez. Para cima. Para cima. Para cima, se faz favor. Ok. Ah, Cosmos. Corre. Para cima, Cosmos. Às vezes dá para subir com o Cosmos, outras vezes não dá. Ah, porque eu ainda estou a usar o Glider, tecnicamente. Aquilo não parou de usar o Glider. Ah. Eu tenho que me habituar a isto. Aqui em cima pode ter Roll Rats. Opa, 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 opa. O que é que aconteceu aqui? Oh, meu Deus. Que eu estou a ir para este lado agora. Ok, não era para aqui que eu queria ir, mas olha. É para onde estamos a ir agora. Deixa-me virar para aquele lado. Veja. Eu tenho que me habituar a isto. Eu tenho que me habituar a usar isto. Porque eu tenho que parar de usar o Glider e depois usar a Cosmos. Senão não funciona. Espera aí. Assim. Exatamente. Senão não dá para me puxar para cima. Vou ser honesto. Isto é um combo muito bom se vocês conseguirem atirar para a frente. Se não conseguirem atirar-se para a frente para ganhar velocidade para a frente, vocês caem logo ao chão se abrirem o Glider. Assim já vai dar. Ah, assim já não cai ao chão. Se eu não for diretamente para a frente, isto é um perigo desgraçado. Ah, é senhora. Tem alguma coisa aqui para a frente? É que eu a esta altitude posso andar durante boa, é tempo. Está ali um Megalossauros. Eu não quero vir para este lado. Mesmo que esteja aí um Roll Rite, não sei se vou querer tomar uma coisa por aí. É, acho que não. E está toda a porrada para aqui. Porquê? Está tudo ao estouro aqui. Meu Deus. Espera aí. Vamos parar isto. Ativar isto. E não caia do chão. Bem. Espetáculo. Ok. Este foi top. Este foi top. Nice. Vamos para aquele lado. Está aqui um Roll Rite. Eu quero abertar o nível. Mas eu vou ter que parar agora no chão. Isto é perigoso. Que nível és? O que estás, Bozinho? Nível 20. Não, não, não. Quero mais alto. Oh, olha um Yiling a passar a minha beira. Oh, oh. Não, 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 não. Ok. Isto é um problema. Isto é um problema dos grandes. Ok. Acabou de acontecer uma coisa que eu não sabia. Desconto. Sim. Trás de árvore. Eu estava a voar com o Glider. O Yiling acertou-me com uma pena. E eu caí logo. Isto é muito perigoso. Se vocês estão com um Glider e o Yiling os ataca... Ou seja, caem logo. Isto é muito perigoso. Ah, não fazia a menor ideia. Ok. Yeah. Vou ter que andar com mais... Oh, está um Bezillis aqui aqui embaixo. Devo ter que andar com mais cuidado com isto. Porque se eu passo por um Yiling num sítio perigoso, ele manda-me ao chão e já fui. Por exemplo, aqui. Isto é um sítio perigoso. Espera aí. Vem para cima. Não caias a ver o sarco. Oh, meu Deus. O que é que aconteceu ali? Não. Não. Tenho mesmo que me habituar a andar com isto. Para ali não tinha Roll Rats. Para aqui vou ter mais short. Aqui tem bastantes árvores que eu posso usar a meu favor. Eu estou a andar à roda em vez de andar para a frente e para trás. Eu vou ser sincero. Andar com isto, com o Glider e com a Cosmos ao mesmo tempo, tem o seu lado bom e o seu lado mau. Porque eu habituei-me demasiado ao facto de eu lançar-me e carregar no espaço para lançar-me para a frente e agora simplesmente abro o Glider. E isso já não é tão bom. Já não vou tanto para a frente. Há Roll Rats aqui. Acho que normalmente havia. Tenho aqui Ecos e tudo mais. Tenho mais aqui para o meio. Será que há aqui alguma coisa? Algum Roll Rat. Daqui a pouco estou na floresta à beira da minha base. Oh, isto tem raptors para aqui. Daqui a pouco estou lá e vou buscar o Mel e domar o Roll Rat no mesmo sítio. Eu acho que é isso que vai acontecer. Já, não tenho aqui nada. Eu vou seguir em direção a onde está o Mel. Uh, tenho ali Spinos e tudo mais. Tenho que ganhar altitude. Já me ganhei... Oh, o que é que me aconteceu? Ah, pois. Dá para fazer isto? Eu tinha me esquecido. Dá para ganhar alguma altitude assim? Oh, eu olhar para baixo e depois... Está aqui um Roll Rat. E depois para cima eu ainda ganho alguma altitude. Eu posso usar isto a meu favor? Queria ver... Olha aí eu com a Cosmos e com o Glider ao mesmo tempo. Eu ando sempre. Ok. Deixa-me ver só um nível deste antes de ir embora. Onde é que ele está? Ali. C35! Espera, espera. Eu não me vejo nada. Está ou está com quem? Não, não, não. Eu não vou conseguir safar. Será que... E... Quer dizer... Talvez consiga safá-lo. Mas ele vai estar todo alijadinho. Ok. Matei um Ravager. Está um Raptor ali agora. Não, não mates esse queijo. Ele está a nível alto. Oh. Ele está vivo. Oh, se afasta, bro. Olá. E aí... Oh, espera. Eu quero isto. Eu preciso disto. Rápido. Põe-se. Põe-se. Ok. Ok. Que ele vai-me atacar agora. Eu tive que ir ali. Não é muito comum eles trazerem as gemas vermelhas para cima. Mas este trouxe eu tive que aproveitar. E eu quero domar este. Se não é que ele está boi aleijado. O lado bom é que isto não é preciso dar-lhe nó ou fazer-lhe dano. É só dar-lhe mel. Ok. Já sei onde é que está. Um Roll Rat que eu posso domar. Agora. Meu Deus. Eu tenho mesmo que me habituar a isto. Agora. Só preciso de ir buscar o mel. Tenho mesmo que me habituar a isto. É que isto é altamente. Quando funciona. Ok. Espera aí. Quando funciona. Quando eu tenho altitude suficiente para abrir o glider e ele andar em frente. Oh. Tem ali um teletransportador. Até se lagou tudo aqui. Espera. Vamos para aqui. Já. Teletransportador. Para aqui. Ok. É uma valente confusão andar com o glider e com o cosmos ao mesmo tempo. É bom porque dá para cobrir distâncias muito grandes muito facilmente. Mas quando funciona. Outras vezes abre o glider e ele chuspa ao chão. Mas já. Nós agora temos aqui um teletransportador. E aquele Roll Rat está ali para o meio. E eu tenho que ir. Um. Já. Eu tenho que ir aqui atrás. Tenho que ir aqui atrás. O Roll Rat está aqui. A minha base é ali. Oh. Estamos tranquilos. Agora. Só preciso de um ursinho. E vamos com o urso. O urso é forte. O que a parecer eu consigo derrotar. A menos que seja um bezel muito forte. Aí eu fujo. Ah cabrezinho. E das-me a tua saddle. E nós vamos dar um passeio. Toma. Ok. Siga embora. Como é que eu daqui. Consigo ir lá para trás. Há alguma forma de eu. Só me meter para aqui. Será que me leva lá atrás. Vamos experimentar. Vamos ver aqui se nos vai levar. Se for ravagers e coisas do género. Aí estou tranquilo. Tenho aqui um Roll Rat. Quanto é que valia ser ainda mais forte? Dível 15. Se tivesse ali mais um zero. Era incrível. E eu estou cheio de cedo ao tempo. Espera aí. Vamos beber. Pam. Pam. Yep. O género é forte. Eu não sei onde é que isto vai levar. Mas eu vou seguir este caminho. Pode levar a algum sítio interessante. Pode ser que me leve ao sítio onde eu quero ir. E depois tem a cena do urso. Que é. Eu ganho velocidade à medida que eu vou correndo. Se eu não me espetar contra nada. Não. Este cara escova. Gasculado por lá fora. Não se metam à minha frente. Que eu não quero perder velocidade. Espera. Eu conheço isto. Eu vim me meter numa confusão incrível. Mas eu conheço isto. Mais ou menos. Espera. Dá para ir ali por trás da senhora. Porquê é que isto laga tanto aqui? Anda. Eu não percebo. Anda só em frente. Direito. Ok. Nada de lagar. Há uma passagem aqui no meio. Eu já ando a conhecer coisas deste mapa. Ok. Podemos seguir. Já saímos do meio da confusão. Posso seguir em frente? Vá lá. Não te espetes contra nada. Tem coisas ali à porrada. Mas eu não quero lutar com nada aquilo. Yes. Eu conheço isto. Foi por aqui que nós viemos. Quando nos mudámos para a base que estamos agora. E está cheio de criaturas para aqui. Só espera não ser apanhado por um basilisk. Anda devagar. Isso seria horrível. É que basta disputar-me contra uma pedrinha que o meu gajo tipo para. Basicamente. Siga. Vá embora. Ok. Nice. Aqui já posso correr à vontade acho. Se não é que aqui também pode haver basilisk. Siga. Já vim em frente. Não, não, não. Ok. Ravagers. Não me deem slow. Deixem-me só passar. Deixem-me ir à minha vida. Ok. Já voltei a coletar. Já me deram slow. Morram. Eu faço o poedano. Morram que eu faço o poedano. Bam. Bam. Yeah. Este torso ao menos é forte mano. Ao menos é boa e forte. Já tem mais um nível. E eu estou a perder a vida por causa do bleed e isso é um problema. Anda lá. Tens que ganhar a velocidade e vais perder o slow agora. Yes. Deixa-me andar sempre em frente. Nós já estamos quase lá. Por incrível que pareça nós já estamos quase lá. Eu vou-me afastar daqui do meio acho eu. Porque aqui pode ter basilisks. E eu não queria mesmo encontrar um agora. Portanto eu vou-me meter tipo aqui para trás. Eu não consigo. Ah não consigo passar para aquele lado. É que eu quero ir lá para trás. Como é que eu vou para lá? Boa questão. Ah pera. Dá para ir aqui pelo meio? Oh que espetáculo. Não. Não dá nada. Ah. Ok. Vamos ter que arriscar encontrar um basilisk afinal. Espero não encontrar um. Por favor jogo. Não é hora do basilisk. Ora deixa eu ver onde é que a gente está. Se eu for por aqui. Se eu conseguir fazer aqui um bocadinho de parkour. Yes. Pera é aqui. Está ali a colmeia. Ok. Aqui. Ok. Vim aqui. Dá sem crer muito honestamente. Está aqui. A única colmeia que eu encontrei. Que parece duas juntas. E são duas colmeias juntas. Já. Eu só encontrei. Eu tive uma hora e meia à procura para encontrar isto. Meu Deus. Mas eu encontrei. Que é o que interessa. Já vou acabá-los aqui e tudo mais. Agora. Como é que eu vou chegar ali acima? Eu vou construir aqui uma mini cena. Tipo umas rampas e assim. Que o meu urso é capaz de chegar lá acima à vontade. É capaz. Deixa-me farmar aqui um bocadinho no instante. Com o meu machado altamente. Eu ando a ter boas ar com os drops. Vou ser honesto. Eu não arranjo nada de jeito. Este machado. Não foi de um drop. Um dos ravagers tinha isto. Depois da cave. Do episódio passado. Eu não apanhei nada em nenhum drop. Acho que a única coisa útil que eu encontrei num drop até agora. Foi o meu crossbow. Que é verde. Nem é muito bom. Eu não ando a ter sorte nenhuma. Ora bem. Dá a farmar aqui um bocadinho de fiber. Se faz favor. Olha para isto. Olha quanta fiber é que ele farmou. Que incrível. E eu quero fazer. Como é que eu vou conseguir chegar? Talvez assim. Só isto. Duas rampas. Eu não consigo fazer mais uma rampa. O que é que me vai faltar? Thatch. Olha aí. Duas rampas e um ceiling. Deve ser suficiente. Deve ser suficiente. Deixa eu farmar aqui um bocadinho de thatch. Olha aí. Não. Eu dei um soco na árvore. Não. Thatch. Thatch. Se faz favor. Obrigado. Não sei se isto é suficiente mesmo assim. Isto e isto. Ok. Ok. Vamos ver se isto chega. É capaz de chegar. Eu só tenho que conseguir chegar com o urso lá cima. Só isso. E o urso até tem um bom range. Deixa eu ver com alta que aquilo está. É capaz. É capaz. Vamos testar. Uma cena de... Não vai dar. Agora que eu percebi o quão pequeno é que isto é. Não. Não, não, não. Ele pôs a rampa para baixo. Não. Era a rampa para cima, brusinho. Brusinho. Vamos lá. Rampa. Para cima. Para cima. Para cima. Para cima. Mais uma. Ah. Espera. Se calhar dá. Será que dá? Será que isto funciona? Ursinho. Sobe. Será que é capaz? Ah. 15 de mel. E vou deixar esta rampa aqui caso eu precise disto outra vez. Não comas o mel. O mel tem uma hora e tal nele e em mim. Ok. Não, não. Guarda isso. Vamos ter que voltar até ao Roll Red com o urso. Porque senão o mel vai se estragar. Vai ter que ser, mano. Vou ter que fazer este caminho todo com o urso. Se não, vamos chegar lá e não há mel para ninguém. Siga. O lado bom é que eu agora sei um caminho muito mais fácil. Ah. Comparativamente ao que tivemos que fazer da última vez que tivemos aqui. Quando tivemos a mudar-nos para a outra base. Onde eu tive uma tirada abaixo de um pinhasco e tudo mais. Diz-me que és de nível alto. Era tão mais fácil. Não. Nível 5. Eu basicamente tive uma tirada abaixo de um pinhasco e tudo mais. Foi um filme. Mas. Eu bastava ter seguido em frente. Isto tem um caminho perfeito aqui. Dá para chegar lá acima e ficar para baixo. Sem problema nenhum. Olha a bicho. Eu mesmo ter atirado daquele pinhasco ali abaixo. Eu seguia por aqui. E dá para descer. É tão mais fácil. Olha o gás que eu estou a dar. Como eu não estou a bater em nada. Ele está a dar um gás desgraçado. E com... Não. Não. Já perdeu velocidade. Basta uma coisinha qualquer ele perde a velocidade logo toda. É impressionante. Mas quando dá, dá mesmo. Saiam da frente. Tenho que ir à minha vida. Ao menos esta zona aqui é segura. Olha a quantidade de aero-vivos que para aqui tem. Se aparecesse aqui um basilis. Coitado, mano. Coitado do basilis. Ok. Tem ali cabelinhos e ravagers e tudo mais. Eu espero não ter que lutar com nada. Porque eu agora vou ter que ir para que lado é. É para ali, acho eu. Acho que é naquela direção. Deixa-me ir por aqui. Deixa-me afastar-me daquilo. Aliás, vamos usar este caminho outra vez. Aqui é prático. Em vez de ter que ir pelo rio. Mete aqui pelo meio. Se não é que tem tantas pedras que o urso se para logo. Siga. E há ele para o meio. Aqui à direita. Que não haja nada perigoso, se faz favor. Onde é que eu posso virar sem bater em nada? Nice. Sem mandar. Sem mandar. Ainda não parou. E é? Ok. Ok. Espera, espera. Calma, calma, calma. Calma. Tem sarcos. Tem ravagers. E tem um karkinos ali. Ok. O último episódio chegou para aventuras com karkinos para já. Portanto, vamos fazer isto com calma. Deixem-me derrotar estes gajos. Se eu conseguir chegar-me à beira deles. Fico preso nas beiras todas também. Moram. Sem sabor. Também posso usar o ataque da chapada. Não faz mais dano. Faz. Faz mais dano. Imagina. 254 danos que eu estou a fazer àquele curso. Yeah. Yep. Este gajos derrete. Ah, eu quero. Passar é para aquele lado, não é? Onde é que eu estou? Deixa-me ver aqui no mapa. E... Espera. Para ali? É. É mesmo aqui em frente. Eu quero poder passar para ali. Olha lá, brusinho. Que nível é que és? És fraco. Será que eu te posso... Quer dizer, eu tenho medo é que ele pegue em mim. Isso é um medo que eu tenho constante com o Carquinhos. Ah... Acabou... É que o urso não deve ser muito rápido a nadar, não senhora? Mas tem ali uma maneira de subir. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Ninguém matar... Oh, meu Deus, que ele é lento. Que ninguém me beija. Que ninguém... Ah, tinha que ser piranhas, não era? Sai daqui! Sai daqui! Não! Deixa-me só ir. Eu só quero chegar aqui à margem, se faz favor. Ok, obrigado. Precisava que houvesse uma forma de sair daqui agora. Dá para subir por aqui. Não dá. Ok. Ah... Ah... Como é que eu vou fazer isto? Será que tu consegues mirar? Não dá. Como é que eu saio daqui? Eu vi aquele do Edicruz a subir... Yes! Aquele do Edicruz subiu por aqui. Eu basicamente fiz igual. Ok! Conseguimos ficar cá acima. Tranquilos. Tem aqui Giganto Raptors. Tem ali o Roller todo aleijado que eu quero do mar. E se o meu urso parar de ficar bugado nas beiras todas, nós vamos do mal. Não sei o que é. Eu não queria que tu estivesse aqui, brozinho. Vou ter que me livrar de ti, peço imensa desculpa. E tem um Spinal ali ao fundo. Que eu também não quero que ele esteja para aqui. Portanto! Brozinho! Acá! Acá o que está comigo. Ana! Ana aqui! O urso é extremamente forte. Chapada! Mia! Tu não fazes muito dano. Estás para aqui. Pronto! Está morto. Ok. Banhei o bebê. Opa! Eu não posso dar time, brozinho. Está bem baixo que é para dar respawn a coisas. Quer dizer, ele fugiu agora. E aquele Spinal não deve ser muito problema aqui. Penso eu. Penso eu que não será assim muito problema. Quer dizer, vai, vai. Ele está a trazer o Pera Série de que iria-me para aqui. Acá, bro! Vamos lá, os touro! Pá! Igual 15, ainda por cima, és fraco. Morre! Morre! Quer dizer, ele vai fugir agora, não é? Só se eu te acertasse uma setada mesmo magnífica. É que tu morres. Ainda por cima ele morreu. Eu achei que ele não ia morrer. Achei que ele ia ficar todo aleijado e ia morrer para o Pera Série. Sério, tire-me. Aí, eu passei em cima daquilo. Não! Não! Para! 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 Eu passei em cima da Gas Vane. Ok. Passei em cima daquilo ali. Foi muito mal jogado, pela minha parte. Mas! Vamos abrir do Roll Rat. Agora, eu só preciso de... Tu fiques aqui. Ok. Que me dês mel. E eu vou, basicamente, dar-me do mel a este brozinho. Sei nem é. Eu tenho que esperar que ele vá, tipo, para debaixo do chão. Não é para debaixo do chão, bro. All right. Baixo do chão. Vai. Ando lá. Yes! Ele vai para ali. E eu agora atiro mel exatamente para onde ele estava. 16% de time. Ha! 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 E eu tenho mel o seu vizinho para lhe dar time. Ah! Dá-me mais um. Ah! Mais um. Juuu! Espera-se a retina-me que está todo aleijado. Coitado. Ah! Ele não está aqui. Nice. A cena é que eu acho que está para fazer isto sempre que ele vai para debaixo do chão. Portanto, se ele for várias vezes para debaixo do chão seguidas, o gajo dá-lhe tempo no instante. E tu és um nível alto, não é? 135. Exatamente. Yeah! Eles são mesmo muito grandes. O gajo só tem noção de quanto está à vira deles. Olha para isto. Gigante, mano. Gigante. Oh! Oh! O que é que aconteceu aqui? O que é aquilo? O que é que morreu aqui atrás? Mano, acabou de cair. O que é isto? What? Acabou de cair uma cena gigante aqui em cima de mim. Eu não percebi o que é que aquilo foi. Eu nem sei do Roll Red agora. Bro! Não vais para muito longe? Yeah, vai para debaixo do chão. É isso. Agora toma. Come. Comestes? Não comeu! Não! Por que é que ele teve que ir para debaixo do chão num sítio tão estúpido? Ainda por cima baixou o timing. Espera aí. Vou ter como me livrar de criaturas. Mano, ele foi para debaixo do chão num sítio mesmo aleatório. Ah, mano. Espera aí. Eu me livrar-me daquele... Daquele Spino. Ok. Que nível és? Que nível é que tu és, brozinho? Ah, ora bem. Eu não queria ter que me livrar do Spino. Spino, vai à tua vida. Não queria nada, mano. Ele é um 130. Não só eu não quero derrotar, porque eventualmente eu posso querer do mal. Como? Ia ser uma luta desgraçada derrotar aquele gajo, mano. Mas eu quero este roll rat. Oh, não. Roll rat. Tipo... Ah. Está à volta. E anda cá para cima. Ah, lá, brozinho. É que ele agora está num sítio que eu mal... Exato. Anda cá para cima. Perfeito. 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 Come. 30%. Ok. Já devia de ser mais, só que tu ao bocado também fizeste-me ser um bocado estúpido. Se ele continuar ou para trás, estamos tranquilos. Se ele for em direcção ali ao Spino. Aham. Problema. Problema máximo. Vai tu, pera a ser assim, me dá-lhe bait para ir ali para aquele lado. Vai. Vai, vai, vai. E eu fico aqui com o roll rat. Nice. Exato. Fica aqui deste lado, bro. E deste lado está-se melhor. Ok? É aqui que tens de ficar. Quando quiseres ir para debaixo do chão, estás à vontade, bro. Tem outro roll rat ali. Que nível és? 75%. Oh, não quero estar a ver da gas, vem no roll rat. Despaixa aí a cena. Fiquei preso aqui. Despaixa aí, vai para debaixo do chão. Exato. Perfeito. Toma mel. Calma. 46%. Ok. Estamos quase a meio. Estamos quase a meio. Ele está-se a chegar muito perto de um Spino que está para aqui. E eu não gosto nada disso, bro. Exato. Vai para esse lado. É que só precisa lhe dar mais duas vezes. Mais duas vezes. E ele está a prestar, é o que eu ia dizer. Está a prestar e ir para o chão outra vez. Já tinha passado o tempo suficiente. 95%. Já só falta um. Vamos lá. Está a correr bem. Eu nem sei qual é o timing effect. Eu acho que é porque eu falhei uma vez. Houve uma vez que ele foi, quando ele foi para o chão ali naquela beira, que eu não lhe consegui dar o mel, baixou o timing effectiveness. Mas é tranquilo, não é mesmo? Yes! Sendo é que ele está mesmo com pouca vida. Se acontecer alguma coisa, o mais provável é ele morrer. E que é bom que não aconteça agora. Está prestes a levar o timing. E já está! Ok! Estava mesmo à espera. Ah? Oh! Oh! Ele foi para debaixo do chão e não comeu... Mano, este rolo vai estar a usar comigo. Ele acabou de ir para debaixo do chão e eu dei-lhe o mel e ele não, não quer. E voltou para cima. Bro, e este pera só comeu o mel. Gostaste, ao menos? Espero que tenhas gostado, bro. Eu tenho que esperar outra vez para ele ir mais uma vez para debaixo do chão. Ok! Desta vai ser. Esta não é uma hipótese. Tem que ser. Bro, come o mel! Eu acabei... Ele está a gozar comigo. Eu acabei de lhe dar o mel outra vez. Eu não tenho assim tanto mel, bro. Eu não tenho assim tanto mel quanto isso. Mano, agora é a segunda vez que ele vai para debaixo do chão, ele lhe deu o mel e ele não dá tempo. Porquê? Roll Rat. É... Estás à espera que aconteça alguma coisa de mal aqui? Tomou, arrasou alguma coisa? Espero que não, sabes? É que isto está cheio de spinos aqui à volta. Vai para o chão... Ok, não era suposto usar os glider aqui. Vai para o chão e desta vez, tipo, aceita o mel. Ok, 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 ok. Come! Ok, desta vez funcionou. Roll Rat. Completamente curado. Nível super alto. 6.000 de vida. 600 de weight. Ok, agora o que é que eu preciso? Eu preciso de ir buscar a saddle deste brusinho e mandar-me o urso para a base. Ou para o teletransportador, isto é. E buscar a saddle dele que está no teletransportador. Portanto, o que eu vou fazer é que tu ficas aqui. Depois posso voltar para aqui com o Cosmos e o Glider. Eu vou guardar este urso. Porque eu quero ir embora com o Roll Rat. Eu consigo sair daqui com ele facilmente. Porque eles são super rápidos. É a água que está à volta. Mas a partir do momento em que eu saí da água, estamos tranquilos. Onde é que era o teletransportador? Era ali. Ah, tem dois carquinhos pelo caminho. Ok, isto vai ser mais complicado do que eu achei. Mas acho que consigo lançar-me daqui de cima, não? Deixa-me passar. Se eu me lançar daqui, será que eu consigo chegar longe? Tipo... Aqui é curto o rio. Espera aí. E está um carquinhos bebê aqui, mano. Está ali um carquinhos bebê. Eu podia arranjar um carquinhos agora. Tipo, dava tame ao bebê e tinha uma criatura incrivelmente útil. Olha que isso... Olha, o facto de haver carquinhos bebês é uma ajuda terrível. Só pensei agora. É uma ajuda tremenda. Eu poderia adumar um carquinhos logo ao início. Tipo, sei lá, dou bait a criaturas para atacarem um carquinhos adulto. E sobra o bebê. Isso é super útil, mano. Super útil. Ora bem, preciso abrir aqui caminho. Para ir ali. Está lá, está um exportador, se faz favor. Ok. Só preciso de... Tens alguma coisa útil em ti? Um mel. Mas o mel vai se estragar de qualquer das formas. Ah, eu posso experimentar uma coisa com o mel. Posso sim, senhor. O resto eu não preciso. Ok. Vamos lá, autodano. Dá-me isto. Ok. Eu posso experimentar uma coisa. Primeiro, vou-me andar para aqui. Estou a ser atacado por coisas, mas não me interessa. Vai, urso. Vai, a tua vida. E a saddle. Quanto tempo é que durou o mel aqui? Ah, dura pouco. Dura pouco. Mas eu vou metê-lo na mesma. Abre ali. Ok. Não, 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 não. Deixa-me buscar a saddle. Ok. Vou mirar a minha vida que estou a ser atacado por uma mega neura. Mega neura. Está quieto. Ok. Nice. Está morta. Deixa-me ir até com o Roll Rat. Anda cá. Eu não posso ir. Espera, isto está em Shooter Mode. Ok. Eu posso ir para ali. Não, 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 não. Isto foi mal. Foi mal. Mal pensado. Se eu tocar na água, perco logo a teia. Estou a ser atacado por piranhas. Ok. Isto foi mal pensado pela minha parte. Exato. Empurrem-me para a beira. Ok. Ok. Isto é um cuidado que eu tenho que ter. Andar com o cosmos. Se toca na água, já foi. Ok. Prontos. Prontos. Eu consigo mandar um glide. Diretamente para ali agora. Acho eu. Consigo ganhar lance, vai saber? Yeah. Mas eu preciso mesmo de ganhar lance. É para ali. Eu basta estar no ar que já me sabe. Aí. Posso fazer assim? Ou deixa-me experimentar uma coisa. Ah. Assim funciona melhor do que eu carregar logo no espaço. Acaba por funcionar melhor. Onde é que está o meu Roll Rat? Está aqui. Abra baixo. Abra... Não. Abra baixo. Abra baixo. Ok. Levei um monte de fall damage. Ok. Isto foi estúpido. Isto foi muito estúpido. Toma lá. Ok. Eu achei que não ia levar muito fall damage por causa da cosmos. Mas levei. Boa. Ora bem. Roll Rat. Oh. Adoro a saddle deles, mano. É altamente. Ok. Assim me parece estranho. Mas se vocês virem bem. Isso parece tipo láminas que ele tem. Por exemplo, aqui na cabeça. Porque isso parece láminas. Porquê é que tem estas láminas? Bem. Isto dá para ter várias pessoas aqui. Basicamente o gajo corre. Demora 5 dias a virar. Isso eu lembro-me perfeitamente. Ele demora 5 dias a dar a volta. É isto, mano. O gajo quer dar a volta. Estou quase a dar a volta. Parece uma criatura mesmo estúpida. É boa para madeira? Isso é. Não é a melhor criatura para madeira, mas... Ah, é boa para madeira. Produz o peso. Farma bastante. Top. Agora, qual é a parte fixe do Roll Rat? Estou com um bocado de medo de fazer isto aqui e cair nem água. Mas vamos ver se não cai nem água. Espera aí. Que se bugou-se todo. Espera aí. Espera aí. Eu queria... Ah. Por que eu quero ir com isto? Eu tenho que ir para um sítio sossegado com isto. Espera aí. Vamos. Confiança plena. Paro tudo. Sai daqui. Yes. Eu consegui. Não. Não, 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 não. Não. Eu queria ter saído de água. Eu estava à espera que ele conseguisse sair de água. Não. Sai. Sai de água. Ok. Consegui. Consegui sair de água. Eu adoro esta cena nos Roll Rides É tão fixe Vamos Acabeira isto Super rápido E por acaso não vira muito bem Não vira, mas parte tudo pelo caminho Ou seja, boa útil Para andar, sempre em frente Agora, para virar, olha para isso Eu estou a tentar virar E não estou a conseguir Eu preciso de boa espaço para virar Não, não, não Eu não consigo entrar Eu não bode bola quando estou a ser atacado Ok, já consegui Já consegui Não, não, não Vai em frente Vai em frente Yes Saiam da frente E isto faz dano Também é bom Oh meu Deus, isto é um urso Oh meu Deus, eu vou bater em tudo Eu faço boa dano Quando acertem criaturas como isto Não acerto até nos ursos Que eles fazem muito dano Está bem, isto de confusão Não é que eu estou a ir Eu nem sei Isto é em primeira pessoa Primeira pessoa puxa só para a frente Que é top Yes Não é que eu estou a ir Não sei Eu não quero ir lá para baixo Não, não, não Para, para, para Meu Deus, está cheio de spinos e coisas É uma confusão terrível Mas é altamente Andar com este gajo Altamente Passo aqui pelo meio Não consegui passar E pelo meio Tristeza Não passa É demasiado grande Oh E faz um dano decente Muito honestamente Esta criatura faz um dano decente Não só Sei né Se tiverem uma criatura Atrás de vocês Vocês não conseguem acertar Basicamente Mas Não só Acertar as criaturas Em forma de bola Vocês fazem dano Como os ataques básicos Fazem um dano decente Até Muito honestamente Peraí Mechanuras Morram Não consigo acertar As mechanuras Ah, bola Bola também faz dano Vou andar a rodar contra elas E elas estão, vão para ali Oh, vamos lá Morram, morram-se a chavar Ah, não sei, isto farma carne, não, pois não Isto não farma carne Infelizmente não farma carne Tudo morto, yes, não te curses Não te curses, não vale curar Ok, a Mega Neuras é um problema Porque elas estão demasiado acima para o desacertar Mas esta cena de andar à roda é altamente A cena é que é preciso arranjarem zonas Com muito espaço para o fazer Três níveis, vou meter em quê? É um 8, vou ter que meter em 8 Isto vai ser uma criatura para farmar, muito honestamente Só quer farmar com estilo Onde é que eu estou? Deixa-me ver se eu consigo chegar à base Só rolar Um deschido aqui, era muito difícil Eu tinha que ir aqui, para subir ali Possível, mas complicado Amo o nome do meio Andar, um gajo vai chegar lá Saiu-me da frente Ou perdemos o Roll Rat ou chegámos à base É um dos dois Eu não sei o que está a acontecer Eu nem sei onde é que estou Acertei naquele Spino Saiu-me da frente Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu vou pegar o Explorer Outro meio O que é que aconteceu ali, mano? Eu andei-me ali pelo meio Há muita coisa a querer atacar-me neste momento Ah, espera Eu vim dar exatamente ao sítio Onde Onde eu vim buscar a saddle para o Roll Rat Ou não Ou perto Ah, nem sei bem Espera aí Isso quer dizer que se eu vier por aqui Yes, eu consigo ir até à subida Perfeito Viro aqui Oh Espera Não, não, não Não é para aqui Não é para aqui É para trás É para trás Fui mais Fui demasiado É para aqui Sem ver No escuro Devia estar a aumentar o Gamma Mas isto aumenta tipo A cena Estão a ver Sem ver onde é que eu estou a ir Deixa-me vir Vamos para aqui Esta foi a subida que eu fiz Para chegar à minha base Iá Eu sei onde é que estou Vambora Isto é, mano Até roda a subir e tudo Dá para todo lado Isto é todo terreno Sai-me à frente Pá Monta dano Vira, 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 vira Onde é que eu estou? Ok, agora não sei onde é que estou Tem ali um drop Por acaso agora não sei onde é que estou Tenho fome Espera aí Deixa-me comer Pá Ah, ok Já sei, já sei Já sei como ir Se eu vier por este lado Deve dar, não é? Eu dou outra vez Quando estivemos aqui Eu fui Não era para aqui Eu fui pela esquerda Se eu for pela direita É melhor Não Eu fui pela direita Se eu for pela esquerda É melhor Ainda mais lá em cima Afinal estava enganado Ainda tinha que subir mais Subi bem mais Ah, é aqui Agora vou para este lado Ui Consegui virar direito Que incrível Agora Tenho que ir Por aqui Ah, já não me lembro Talvez isto dê Sobe, sobe, sobe Não, é para aquele lado É para aquele lado Não, não pares Yes Bem Eu ainda estou a conseguir ir Não caes lá baixo Oh, perfeito Não caiu lá baixo Ok Se eu conseguir ir direto Daqui para a base Mano, isto é incrível É que eu consigo Este é o caminho Para a minha base Ou é um dos caminhos E eu consigo partir tudo Pelo caminho Oh, para ali Não leves all damage Não é preciso É num beijo Por causa da luz Não Obrigado Stego Stego Tu és o Oh, tu és incrível Tu amparou-me a cena Senão eu caí lá baixo A minha base é aqui em cima Já estava na base E ia cair lá baixo Ia ser um filme Mas Agora já estou na base Tenho healings E tudo mais Exatamente É a minha base Sabe para frente Que eu acabei de chegar Contra o portão Pode abrir Yes Consegui chegar aqui Com o Roll Rat Ok Eu adoro esta criatura Só mesmo pela cena De andar aí à roda Nem é o que farma Nem o que faz Tá, vê se está Uma criatura Vai ir para aqui É mesmo o poder Andar aí à roda E temos o nosso Formador de madeira Altamente É uma coisa Que eu gostava de saber Vou ser honesto Como é que se aumenta O dano Que eu faço A rolar contra uma criatura Se é com um melee damage Se é com uma saddle melhor Eu não sei Mas eu gostava de saber O que quer dizer Que eu agora posso Eu não queria destruir Estas árvores Isto vai ser efeito da base Eu posso vir aqui E formar um monte de coisas Madeira Sem de madeira Sem de madeira Oh man E posso sair da minha base E formar Estão ali fora É tão mais prático Ok Então é forma cogumelos E tudo mais O que também é o problema É que ele fica mais pesado Mais facilmente Né Isso é um problemazito Mas É tão mais fácil Do que formar isto tudo à mão Olha para isto E não pesa Quase nada A madeira nele Ou seja Posso dar uma volta por aí E formar um monte de madeira E depois voltar para a base Já dá-me 100 de madeira Cada cogumelo Yep Formador E eu estou a partir as pedras Todas desnecessariamente Porque eu quero parti-las Eventualmente com doidicos Ok Já temos um formador de madeira E eu adoro E tem níveis Deixa-me meter mais Wait nele Mais 4 níveis Já olha para isto Só madeira Thatch É que é um caso complicado Thatch é que é um bocadinho Eu não sei como Arranjar thatch Que criatura é que eu podia Do mapa arranjar thatch Um stego Há megaloceros aí Megaloceros eram úteis Eu não sei Mas ao menos madeira Já temos solução Agora só preciso de pedra E metal Um anky Doidicos E tudo mais Isso ainda vamos ter que arranjar Também já temos cementing paste Mas estamos a ficar tops Estamos a ficar tops Pessoal Vamos deixar o episódio por aqui No meio deste terremoto No meio do escuro Espero que tenham gostado Desta aventura De eu andar aí com o glider E quase ter morrido Para aí 3 ou 4 vezes Só para fall damage E tudo mais Mas tomámos Tomámos um roll rat Conseguimos fazer tudo Não do meio a abelha Que eu quero eventualmente Tomar uma abelha Porque pode vir a ser útil mel E eu não encontrar colmeias Pode ser um bocadinho chato Portanto Eventualmente eu vou tentar Tomar uma Quando tiver tipo Uma gilly armor E bug repellent E tudo mais Mas para já Ao menos já posso continuar A construir aqui a base Mais tranquilamente Com pedra aqui tenho Madeira que não tinha muita Pessoal Se gostaram deste episódio E não se esqueçam Deixem um like Se gostou muito nos vídeos Eu fico-vos muito agradecido E se quer ver mais vídeos de ar Não se esqueçam de subscrever E nós vemos-nos No próximo episódio Tchau